E eu lembro que quando eu estava no Terra Brasil, que eu comprei um pagode em São Paulo, eu comecei a perguntar o pagode, o Sérgio Silva e o Rico me levou, que era o Terra Brasil lá na Zona Norte, lá na Vila Maria. Olha o cara de pagode, o pessoal falava que era o cacique de ramo de São Paulo. Eu comecei a andar lá, fui no jogo corintituano, comecei a ir, eu gostei, estava com a moeda, eu estava em cima, comprei 25% da casa para mim. E aí chegavam os caras do Racionais, 4 horas, 5 horas da manhã, querendo fazer churrasco. O Mano Belli falava assim, aí negão, porra, a gente tinha o Guilherme, o Fernando Guilherme, os caras tudo, falavam assim, a gente quer fazer churrasco, e é o seguinte, tira o isabugo de milho tudo daqui. Sabe o que é o isabugo de milho? Os brancos, os brancos. As loiras. As loiras. As loiras. Eu voando neguinho, comecei a ir na voz de São Paulo, 5 no Corinthians, 8 no... 8 na seleção, aí negão, tira o isabugo de milho. Isabugo de milho? Isabugo de milho? Aí o Edil, filho do final, falou, isabugo de milho é loira, os caras não querem ninguém aqui, deixa comigo. Vai procurar carne dos homens, era foda, Racionais. Que convivência da hora, eles são bons heróis, Racionais. Aí conheci o Mano Bell, conheci, ó, conheci Racionais, amizade através do futebol com uma galera, de atores, jogadores, a única pessoa que eu não conheci, famosa no país, já fui da família do Silvio Santos também, eu já fui da família, não é só aquele patrão. Eu não sei o patrão, eu peguei o aqui e fui fora. Banguelinho? O banguelinho já foi, já. O único cara que eu não conheci famoso no país foi o Roberto Carlos, cantor. Mas você é fã dele, você é fã dele. Não, assim, eu digo, pô, já conheci Silvio Santos, já tive camarim antes de Silvio Santos, cara. Silvio Santos, falar do seu avô, sua avó, todo mundo ama, tem uma... O futebol, se for jogador ruim, não vai conhecer ninguém. Quero falar duas coisas. Não tinha nada. O Felipão foi dirigir o Chelsea, chamou o John Teller lá, o capitão. Porque no futebol, se tudo gosta, o capitão da seleção inglesa, ele é como se fosse um gorde da coroa real lá, né? O John Teller, capitão, o Felipão foi, chamou, reuniu os caras pra dar uma palestra de motivação. Ele, quando deu dois minutos, ele parou logo a... Mister, aqui não, aqui todos nós ganhamos bem. Todo mundo bem resolvido. E não, nós não precisamos de ser pra se motivar, não. A gente já tem que estar motivado. Tira essa palestra. Caralho. Fala outra coisa, fala. Mas no Brasil, os treinadores são muito motivacionais, ou não? Muito motivacionais. Quem não sabe dar treino, então tem que ser motivacional. Tem mais vibração, né? É o que eu falo, não. Pensa no seu pai, na dificuldade da sua família. Professor, mas como é que eu bato nessa bola aqui, cruza lá pro cara? Esquece isso, pensa na sua família. Ô, o trago lá do pastor do Vitória, 14 anos, falou, ó, vai lá, domina a bola. Eu saí num subúrbio de Salvador, domina a bola, peladeirão mesmo, nunca tinha feito fundamento, que a gente sabe que quando a gente chega no time profissional, né? Não é que você seja profissional, se você chegar no time profissional, você tem que... Fundamentos, 14, 15, domina a bola, mete lá, dominar, metia tudo errado. Tá metendo errado. E o pessoal, faz aí pra mim pra eu ver. Eu tô mandando você, não é eu. É você que quer ser jogador, só não tem batizinho lá. Mas como é que eu bato a bola assim, de curva? Mas se não, só o sal. Uma carne saborosa não precisa de um monte de coisas, né? Se ela já é saborosa, o sal realça o sabor dela e já era. Ou então, faz igual o vamp, coloca na panela e vai ficar bom também. É, não vou contar aqui no rosto, a faca tá do seu lado aí, irmão. Aonde tem trigo... Mas é verdade. Me falaram que tem 50 pessoas, uma é psicopata. Então aqui, tamo na sua luta, aqui, com mais de 50. Vai que é você, me mete a pata. Vai que é você. E o Bob Marley, cara, seleção de 70, cantou todo mundo. Fãzão dos dois, o Bob Marley veio fazer um show no Brasil. Caraca. O Bob Marley veio fazer um show no Brasil, afinal, aqui dentro da terra, o Galhão da Maria, vai pegar o Bob Marley no aeroporto do Rio de Janeiro. E aí, entrevistando ele, ele falou, e aí? Não sei no Brasil, pela primeira vez, ele falou, não. Eu quero conhecer e jogar bola com o Bob Marley, apaixonado por futebol. Eu quero conhecer e jogar bola com o Jairzinho Furacão e Paulo César da Caju. Caraca. E os dois são garotos do Leme, no Rio de Janeiro, ali, Copacabana, Leme, chegando nos caras. Pô, Bob Marley? Porra, é. Quer jogar bola. O Chico Buarca de Holanda tem uma casa que tem um campo. Ah, então a foto tem uma foto do Chico Buarca. A foto não. Você já foi lá na Jamaica ver essa foto? Não, mas eu já vi essa foto. Essa foto tem a foto. Tem camisa. Tem camisa. Mas aí o Bob Marley fala pra Guadalha Maria. Ela fala, porra, tranquilo. Conversa com os dois, marca na casa do Chico Buarca. O Chico Buarca gosta de bola, marca lá no campo, aí diz, vão buscar o Bob Marley no hotel. Quando chega no hotel, o Bob Marley tá com estaca. Um tubo de bronze. Um baseado que... Perdeu isso aqui que eu tô falando. O Bob Marley acende, vê os caras, vê os caras, fala, puta que pariu. Caralho, porra, manda os dois. Os dois campeões de 70. Aí chega, joga na casa do Chico Buarca. Tamo com fome. Eu vou mandar minha mãe fazer uma feijoada, né? O Bob Marley tá com estaca, tá alugado. E aí, cara, você vê que tudo leva ao futebol, cara. O Bob Marley era apaixonado por futebol. Futebol, cara, esse orgulho. A minha filha, eu tô dentro da família, perguntei pra minha filha assim, quem é Jona Dark? Ela falou, pai, você tá comendo. Vai dar mais uma irmãzinha? Vai ter mais uma irmãzinha pra nós, pai? Gabiela, quem é Jona Dark? Ah, pai, tá mais no cu, quer saber Jona Dark? Alguma piranha que você tá comendo. Jona Dark, sabe a história? A história lá, falou, ah, não sei, pô, Jona Dark, viu? Manda a minha pessoa, eu quero que se fude, tá boi. Quando você começou a sua...